Gente, começando mais uma fase de Tomb Raider Matamos um Leão E o Crocodile aqui Vamos para cá Vamos subir aqui Vamos para cá Vida grande Voltando aqui Vamos lá por aqui Para cá Já está um pouco de calor aqui Vamos agora descorregar aqui Vamos ver Susto que eu tomei agora para o segredo Vamos cair aqui Para cá E agora o primeiro segredo Vai Pedro I Eu droga caí 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 O que é isso? Uma vida pequena Menos mal, não é? Que droga, caí brother Aqui a gente encontra o segundo segredo Tudo mais nada aqui não? Vamos lá Continuando aqui Eita Põe, 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 põe 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 Eita, 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 eita Trice Vamos lá Por aqui Põe 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 Salvando o jogo. E tem a motivação, não vou segurar essa falsa. Vamos lá por aqui Precisamos dessa plataforma alavanca Fechou a porta, ó puto segredo a gente Tchau Vamos lá Vou prosseguir por aqui Vamos lá E agora E agora Vamos lá Por aqui Eita Gorila Eita 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 Vou pegar a vida aqui e agora a alavanca Vamos salvar Vamos lá Vamos lá Continuando aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá por aqui, eita pau, eita pau, eita pau, eita pau, eita pau, eita pau, putz grila, putz grila, eita pau, que saiba, leco, eita pau, eita pau, Vamos lá por aqui. Aqui a gente vai achar o último segredo. Pegamos aqui o segredo. Para ganhar esse segredo, a gente tem que ativar a abertura da porta pela alavanca chão invisível e pular do jeito que eu pulei. Aperta, pisa no chão que abre a alavanca, depois de pisar no chão que abre a alavanca, você sai pulando como eu pulei. Eu não entendi, não é? Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Puxar aqui esse bloco. Puxar aqui. Puxar aqui. Puxar aqui. Puxar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Puxar. Vamos lá. Dipuxar ali. Olha aqui a subida desse negócio Ótimo Vamos por a porta aqui Teve uma vez que eu joguei Pensando que era o final da fase Aí eu não vim pra cá Fui logo usar a chave Puts, perdi essa vida aqui Há muito tempo Uma das últimas vezes que eu joguei Tomb Raider Eu era jovem ainda Eu usei a chave e entrei na água Pensando que era alguma coisa, algum item Enquanto eu pensava que a porta era a saída da fase Ao contrário, a porta É o item, a saída É a água É a cara desgraçada Vamos lá por aqui Fim de fase Vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.